Eu não me lembro do meu processo, mas eu me lembro o exato dia em que eu vi a Naomi Campo dando a passarela. Ah, você me falou isso lá atrás, eu achei genial, cara. Eu me lembro o exato momento, porque é uma falta de representatividade tão grande, né, que a gente vive enquanto crianças, enquanto mulheres pretas, assim, que eu me lembro do meu pai me chamando, falando, Xanda, vem ver na televisão que tá o modelo que parece você. Aí eu desci, assim, tava lá na Naomi Campo, maravilhosa, me lembro do sentimento, eu me lembro, eu lembro esse exato momento, assim. Você falou que você era magrinha, né? Eu era bem magrela. E você era chamada de coisas pejorativas em relação à magreza? A magreza não, assim, eu sofria mais ataques raciais mesmo. Você sofria mesmo? Muito, muito. Você me contou que estudava em escola pública, em escola particular, né? Te bateram? Me bateram. Estudei em escola particular a minha vida inteira. Então eu sempre era a única, ou tinha eu e mais uma outra pessoa preta, assim, que normalmente era mais claro do que eu também. E, porque além da questão toda racial, a gente tem o colorismo, que é muito presente, né? Então quanto mais claro você é, quanto mais perto dos fenótipos brancos você tá, mais aceito você é, né? E eu muito escura. E eu sempre fui crespa, sempre tive meu cabelo crespo, nunca lisei. Você nunca lisou teu cabelo? Eu ia te perguntar. Nunca lisei meu cabelo, nunca lisei, nunca quis. Porque eu venho de um contexto familiar onde a minha estética era muito respeitada e a minha mãe fazia um trabalho de autoestima gigante com a gente, assim. Então ela sempre foi muito de, não, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, eu não quero lisar, não vou lisar. Imagina, tá incrível, tá maravilhoso. Cara, mas você já chegou iniciada, então, por favor, né? Isso sim, mas ao mesmo tempo, os meus pais, eles não me deram um letramento racial sobre o que era o racismo, sobre como ele agia e como é que ele atuava. Então eu pensava que aqueles ataques que eu sofri eram diretos a mim, né? Então, assim, era eu que era feia, era eu que não era inteligente, era eu que não era capaz, porque eles te tiram tudo, né? Eles te tiram tudo, por mais que eu me sobressaísse e levasse uma nota muito boa em redação, mas aquilo era muito menos do que a outra menina branca que também levava uma nota muito boa em redação. O professor ia elogiar ela e não a mim. Então eu tenho a Jade com oito anos, eu tenho o Rael com cinco anos e a Jade, ela já está numa escola, foi a que mais me impressionou, né, Fabi? Porque 30 anos depois, na mesma cidade, é uma cidade que tem uma imigração italiana fortíssima, então nem as escolas públicas você tem uma massa de crianças pretas em São Caetano do Sul. Olha o São Caetano. Então, assim, ela é a única da escola ainda, ela é a única menina negra da escola. Da escola inteira? Tem ela e tem mais uma outra menina no sexto ano, a minha filha está no terceiro e tem um garoto no segundo colegial, tem os três, na escola inteira. É, vai ser bem pouco, né? É muito pouco, muito pouco, para mais de 200 alunos é muito pouco. E mudou muito pouco, a gente percebe que mudou muito pouco, assim, inclusive as coisas que ela ouve, ataques que ela ouve, que era uma ataques que eu ouvia também quando eu estava na mesma faixa etária. O que mudou foi a forma de reação agora. Me conta. Ela reage. É. Ela reage. Conta aquela história que você me contou lá atrás, que eu achei um máximo. Um dia um amigo, um amigo, um amigo, um colega lá de sala, muito amigo, né? Virou e falou que ela tinha cor de cocô. E aí ela virou, chamou o monitor e falou, Tio, você chama a polícia para mim, por favor? Porque ele me falou que eu tenho cor de cocô e isso é racismo e é crime. Ficou lá na bela, plena. Orientada a solução. Quando eu era adolescente, eu dormia de sutiã. Olha. E eu venho tentando, engraçado você falar isso, tirar, tirar, tipo, não, não quero, não quero usar, não quero usar, não quero usar. Meu sonho era usar uma aérea, nossa, estou fazendo publi aqui, sem a gente ganhar um puto. Quase que eu falei a marca. Usaram uma camiseta branca, sem sutiã. Meu sonho era esse. E nunca pude. Mas um dia eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou pôr. E aí eu fui, eu lembro exatamente o dia. Agora, depois de adulta, no aniversário de um amigo, sem sutiã. Mas era uma blusinha que me dava uma sustentação para o peito. Entendi. Mas é uma libertação tão grande, cara, é tão gostoso. É gostoso, é gostoso. Parece que a mulher, a gente sempre tem que estar nesse lugar de, por mais que você seja, ainda que você seja inteligente, ou que você esteja tentando desenvolver seu intelecto, ou interessada em assuntos, ou com coisas para trocar, a coisa da beleza e de como você se veste do seu look, vem na frente de tudo isso, parece. O texto que eu escrevi hoje para a UOL, estava te falando ali atrás. Mas fala brevemente disso, falando do Instagram, vai, que é um lugar onde, que acho que é um ambiente comum a todos hoje em dia, que é um lugar especialmente focado na imagem, onde o universo magético é forte. Ainda que qualquer foto que você poste ali, que bombe, que é biscoitagem reine, repara o tanto de vezes que aparece a palavra linda, 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 linda. Deusa, 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 musa, 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 musa. Porque a gente, né, basicamente a gente presta para quê no mundo? Para ser linda, 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 entendeu? Tipo, é sempre, parece que esses aspectos são os que vêm na frente de qualquer coisa. Você tem que sempre, ainda que você queira ser linda, se você queira, sei lá, se posicionar no mercado de uma outra maneira, a sua lindeza tem que vir na frente. Com certeza. Esse lugar da lindeza, da lindeza do Deusa, do Rainha, tal, eu recebo com muito amor, porque a gente sabe que a beleza, assim, a beleza, a vaidade, tal, tudo aquilo que eu coloco, que eu pontuo lá no meu Instagram, nos lugares onde eu estou, essa beleza que eu olho para o espelho e que eu consigo me enxergar hoje, ela não veio de graça. Para mim, ela veio muito guerreada, muito guerreada. Essa beleza que eu tenho hoje, ela não chegou de graça, não. Ela não chegou. Ela veio depois de muito feia, 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 macaca, 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 cabelo duro, cabelo duro, cabelo duro, e chute na bunda, e põe para lá, e a menina mais feia da escola. Então, assim, a gente está em lugares diferentes até aí, né? Mas, assim, eu recebo com muito amor esse linda, 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 linda. A bom, é? Mas é aquela história, né? Eu gosto de pontuar que a gente não é só isso e aquilo também, né?